Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas e hoje estamos aqui para unboxing. Vamos começar então aqui o vídeo de unboxing do mês de Maio. Eu acho que eu fico sempre na dúvida em que mês é que estamos. E esta é da Presença do Gaga e vamos tentar abrir aqui isto. Estou muito, muito curiosa. São duas novidades. Uma, menos recente, mas ainda assim estou muito, muito curiosa. Então, O Lugar das Sarfes Tristos de Lénia Rufino. Estou muito curiosa, com o aspecto de ver muito lá em cima, porque eu tenho visto opiniões espetaculares deste livro e será a minha próxima leitura após eu terminar o livro que estou a ler. Estou mesmo muito curiosa. Esta capa é lindíssima e tem o marcador a condizer. E o outro livro. Eu não conhecia isto. A Susana Tamaro. Uma grande história de amor. Este foi surpresa. Este foi surpresa. Eu tinha falado no outro livro, mas muito obrigada. Eu, da Susana Tamaro. Ah, eu li o Vibe para onde leva o coração. Acho que o título não é estranho. Ah pá, mas ali há muito, muitos anos. Portanto, vamos ver. Pode precisar, sim, de uma leitura mais leve, mais descontraída. Vou então ler. Muito obrigada, editorial, presença. E até à próxima parte. Estamos então aqui para, claro, mais unboxing, que são três e cinco minhas. Chegaram hoje a meia da manhã e eu estou a perfeita agora a hora da alma de fábrica. A ansiedade é sempre muita. Apesar de eu saber sempre o que é que é. Mas pronto. Vou começar então pela do Clube Notorious. São tudo novidades e todas elas eu estou super, mas super empolgada para ler. Portanto, aqui, com uma direita, faço. Portanto, o Último Refúgio de Pedro Garcia Russado. Eu já ouvi falar muito bem deste doutor. Ele tem, se não estou em erro, duas trilogias e sei que é dentro de trailers e, portanto, eu já ouvi falar muito bem. Nunca li nada, portanto, vai ser a minha estreia e estou muito, muito curiosa porque ouço mesmo falar muito bem. Eu acho que é a Fera Brandão, da Menina dos Policiais, que falou muito bem dos livros de autores. Portanto, muito, muito curiosa. Vamos tentar ver se isto não cai. E depois, o outro livro que eu recebi do Clube de Autores. Então, Segredo do Mercador de Livros, de Marcelo Simeone. Eu li... Este é o quarto volume. Eu não sei se vai ser tetralogia, se não tem mais números. Desde o quarto volume. Não li os outros três. Só li o terceiro. E foi muito fácil ler. É, assim, um policial histórico. E eu gostei mesmo bastante. E, portanto, quando vi este, não resisti também. Porque o outro, efetivamente, tem coisas que, quando o livro termina, que dá vontade de querer saber mais. Como eu não sei, portanto, muito, muito empolgada. Muito obrigada, Clube de Autores. Depois, vamos abrir este. É da Penguin. E é também uma novidade. O que eu vi? É um género. Eu já explico melhor quando mostrar o livro. Estou muito curiosa e é um tema muito importante. António Salazar. Portanto, o ditador que morreu duas vezes. Eu fiquei muito curiosa quando vi este livro. Porque nós não podemos esquecer que isso é uma ditadura. E nós temos que nos relembrar sempre da importância do 25 de Abril. Da importância da democracia. E não podemos cair na ilusão de que uma ditadura é boa, de que um ditador é bom. Quem pensa isso e quem defende a liberdade de foto para votarem em ditadores, em extrema-direita, vocês não têm noção daquilo que estão a meter-se, nem têm noção daquilo que estão a querer obrigar os outros a meter-se. Portanto, é um livro que eu vou ler com todos os outros com muita atenção. Mas, sem dúvida, nós temos que relembrar do mal das ditaduras. E, portanto, estes livros são importantes. E eu vi que há tempos, foi o fim de semana passado, o Diogo Farah partilhar coisas sobre Salazar. Efetivamente, o que é que de bom Salazar tinha feito? Efetivamente morrer. Porque foi, efetivamente, e não venham dizer que ele pôs o país rico. Não, não pôs. Enganem-se. Ele escondia as contas públicas, ele escondia os déficits. Portanto, não, meus amigos. E sei que isto poderá ser uma opinião polémica para muita gente, mas ganhem consciência de que a democracia é, efetivamente, o melhor que temos para a sociedade. E se querem uma ditadura, pá, criem uma ilha e vão por vocês lá e metam-se por vocês todos lá. Porque, efetivamente, é pá, vão-se lixar. Mas, pronto, estou-me a dispersar, estou a divagar e, portanto, muito, muito curiosa. Sem dúvida. E, por último, da cultura editora, eu penso que, sim, que são duas novidades. E eu estou, aliás, estou empolgada com todos. Mas eu vou deixar um bom fim de propósito. Portanto, eu tenho aqui, então, A Mão que Mata, de Lourenço. Se Ruia, eu não sei se é assim. Se Ruia, pronto, é também, pelo que eu percebi, trailer e, portanto, estou muito curiosa. Mete mistérios, mete aqui mortos, acho eu. Portanto, polícias judiciárias e mortos. Eu gosto muito disso. E, portanto, acredito que será também uma excelente leitura. Porque a cultura tem importado em bons autores portugueses e que valem-se muito a pena. E depois... Estou empolgadíssima. Se eu só estou empolgada, estou completamente empolgadíssima. O que disse ser das flores de Maria Isaac? A Maria Isaac entrou em contato comigo pelo Instagram para perguntar se podia dar o meu contacto à editora para ser uma, então, das primeiras sortudas a ler o seu livro. E eu, claro, agradecia. A capa é lindíssima. Mesmo. E, portanto, eu gostei muito, mesmo, muito dos grilos. E, portanto, super empolgadíssima. E eu acho que este vai ser o primeiro livro que eu vou ler quando terminar o livro que eu comecei hoje de manhã. Mas, na melhor das hipóteses... Na pior das hipóteses, acaba o livro amanhã. Portanto, hoje é dia... Eu não sei a quanta santa. Estamos no início de maio. Hoje é quinta-feira. Portanto, eu vou contar, terminar o outro livro que eu comecei hoje de manhã, amanhã. Portanto, eu vou logo pegar neste porque estou mesmo super empolgada. É verdade. Tenho que fazer as dedicatórias. Obrigada. Deixa agora. Será que este também tem? Pois tem. Este também tem. Muito obrigada. Portanto, foram estes, então. Vamos tentar pegar aqui nisto, sem deixar cair a pilha toda. E, portanto... Cinco livrinhos. Cinco livrinhos que eu estou certa. Acredito mesmo que serão leituras bombásticas, fabulosas. E que eu estou super, super empolgada para ler. Muito obrigada, Penguin. Muito obrigada, Clube do Autor. Muito obrigada, Clube do Autor. Muito obrigada, Clube do Autor. Sério, estou super empolgada. Muito obrigada. Muito obrigada, Clube do Autor. Muito obrigada, Clube do Autor. E aí, Clube do Autor.